Teve alguma treta aí com o goleiro Fábio? Não, é que é discussão de jogo, é que o Fábio aqui é um mito, né? Tu sabe que o Fábio aqui... Poxa, meu Deus do céu, você mexer com o Fábio aqui é pior que você mexer com o Papa. Mas eu vou te dizer assim com toda a clareza. Mas o Fábio tem uma história linda aqui no Cruzeiro, né? É o maior goleiro da história do Cruzeiro, tem mais de mil jogos. E durante o jogo começou assim, né? O Cruzeiro ganhando e dando tapinha, virando a cara. Eles fizeram gol, nos provocaram no banco. Aí começou a discussão de jogo. Ah, Fábio, tu vai embora do Cruzeiro, tá terminando. Vocês estão na Série B, aquelas coisas de jogo, né? Mas aí... Tudo light. Sabe como que é o LIS? É o LIS, aí vem o áudio, aí tem uma câmera em cima de mim. Aí o áudio falando não sei o quê. E eu digo, cadê o áudio dos outros? Tem muito treto. Eu vi briga agora, os caras pegando cadeira. Eu vi briga no Fla-Flu, xingando. E ali não teve xingamento nenhum, né? Foi só a situação de jogo. E o Fábio, eu conheço desde que ele jogava no Júnior do União Bandeirante, tá? Então essas tretas de jogo ficam no campo, sabe? E graças a Deus não teve xingamento, não teve nada. E foi situação de jogo, nós ganhamos do Cruzeiro três vezes esse ano. Então fica aquela rixa aí. E foi só coisa de jogo.